Música Ao contrário da Doris, a Alana, que começou mais ou menos na mesma época, dois anos ou três depois só, da Doris, e a Doris começou uma criança praticamente, com 17 anos, começou a gravar. Eu já comecei com 21. E ela começou com 21. E a Alana... Eu comecei com 12. E a Alana começou... Espera, velho. A Alana, ao contrário da Doris, sempre foi passional. Eu quero saber de onde vem esse seu lado passional. Porque é o seguinte, meu pai era gaúcho. E meu pai, desde pequenininha, ouvia tango lá em casa. O gaúcho canta tango, como o carioca canta samba. Então, meus ouvidos ficaram emprenhados de tanto... Foi criando aquela coisa de... Eu, 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 eu... Que maravilha, porque era tango toda hora, todo dia, toda hora. Então, aí eu fuzi um pouco, aí eu comecei a cantar. É um pouco menos dramático, mas tudo era tango, então eu cantava tango, então eu comecei a ouvir o programa, já era crescidinha, a hora da Broadway, na rádio, era... Bairink? Aslanta. E me apaixonei pela música americana, eu enlouqueci com Frank Sinatra, eu ouvia Bing Crosby, Netkin Cole, Netkin Cole, mas o Bing Crosby, o Sinatra, era a criança que ela gosta assim, aí a mamãe dizia assim, que horror, como é que essa menina gosta dessas músicas, xarope? Minha mãe era baiana, a mãe gostava de axé, de música viva, e eu apaixonada pela Hora da Broadway. Daí veio aquela coisa, só gostar também de música, então, do castelhano foi pro inglês, depois veio a Piaf, a cantar as músicas da Piaf, então, tudo melodramático, tudo dramático, aquela coisa ficou muito gravada dentro da mente, então, os homens, os homens, olha os homens aí, viram, me botaram cantando, você vai gravar isso, porque você não tinha escolha, você gravava o que a gravadora pedia, você vai gravar isso, vai gravar aquilo, vai gravar não sei o que, então, me botaram um carrão de música americana pra gravar, depois eu comecei cantando, é, e depois aquele outro, é, como é, foi um monte, um monte de música também na Irlandeia, na Irlandeia não, era mais, mais, aquela, oh meu Deus do céu, aquela do homem no livro, da do homem no livro, he does know something, but don't say nothing, e, eu fui, e fui, foi, e fui, aí, é, aí, quando chegou, ah, aí eu fui ver, ah, Escola de Sereias, ah, com Pablo Ramírez, Granada, terra sonhada por ti. Aí descobriram que, realmente, eu tinha a voz forte, eu era um mezzo-soprano, entendeu, quase soprano dramático, e eu tinha Eu tinha estudado canto e quando eu estudei canto, meu registro era de soprano dramático. Dali eu passei para outra professora, já saí da Biancolina, já passei para a Fernanda. Fernanda começou a entrar no... vamos tirar o lírico da sua voz, vamos botar o popular. E aí você caiu no samba canção. Samba canção no popular e no... Foi alguém, alguém que eu sei, que foi o meu... Foi o meu grande certo. E antes foi... Pobre menino rico da zona sul da cidade. Que era o Oscar Beland, lembra? Embora tenha de tudo, não tens a felicidade. Não jogas bola de meia, não sabes rodar pião. Não podes pisar descalto, sua terra seca do chão. Não jogas bola de meia, não sabes soldar balão. Pareces um passarinho dentro de um alçapão. Aquele menino pobre, sem conforto, quase nu. Vivendo triste no povo, é mais feliz do que tu. É lindo isso. Agora, eu queria que você mostrasse pra gente uma música que tem tudo a ver com o tema do nosso programa, que é o Quem Se Humilha, porque é uma música... É Ricardo Galeno, exatamente. O Galeno também era da produção da Mairink, da turma do Sport. Então eu tinha o Galeno, o Cid Moreira, essa turma toda trouxe por mim. Inclusive o Chico Anizo, ela era da Mairink, eu sempre fui Mairinkiana. Era o trio Monstro, que era a Ângela, o Monstrinho, que era eu, e o Monstrão, que era a Calbi. Então nós éramos o trio inseparável. Aí a gente mexia os três patetas, os três patetas. Então você pode lembrar então um trechinho do Quem Se Humilha pra gente? Os amigos não dormem contigo, não brigam contigo nem fazem teu chá. Portanto, deixa os amigos pra lá. Os vizinhos não lavam as camisas e o chão que tu pisa pra lá e pra cá. Portanto, deixa os vizinhos pra lá. Não importa que o mundo condene e te humilhe sem dor. O mundo é pobre e coitado, menino enjeitado. Nasceu pra viver só. Música do Clodovil. Ah, que lindo. É dele, sabe de quem? Carlos Eduardo de Nola Bella também. Ah, tá. Que bacana, né? Agora, olha, eu quero saber o seguinte. Onde é que se via as mulheres mais bonitas no Rio naquela época? Como é que era? Onde é que era o grande ponte naquela época? Onde é que... Era Miss Brasil. Era Miss Brasil. Era Miss Brasil mesmo. Popularmente, eu diria popularmente, a rua Ouvidor ou Copacabana. Porque você não saia em Copacabana de qualquer jeito. Chamavam footing. Apesar de ser uma praia, era um luxo. A gente tinha que fazer compra só na rua Ouvidor, que não tinha sapatos bonitos, meias, chapéu e de luvas. A mulher não tinha aberto o túnel para entrar em Copacabana. De luvas. Você ia para Copacabana para o Botafogo. Depois que abriu o túnel... Ficou mais espaço. Ficou mais espaço. É, ficou mais espaço. Agora, tinha... Copacabana cobriu a cidade e acabou. Agora, tinha lugares que mulher não podia ir, não tinha isso? Assim, bairros que não devia, assim, ruas, lugares... Não entrava mulher nunca? No jockey. À noite, mulher não podia sair. No jockey. Não entrava mulher no jockey. É, e tinha uma coisa que mulher não podia sair desacompanhada, não tinha o negócio? Não tem, é verdade. Nem entrava no salão, num clube para dançar sozinha. Tinha que ter companhia. Já era uma coisa... Era de prática isso. É, hoje não. Hoje em dia, as meninas já vão e quando chega lá... Hoje em dia, ninguém dança agarradinha. Um pra lá, outro pra cá. É, não tem... Mas que a gente dançava, dava um abraço disfarçado... Isso eu não sei porque eu sempre cantei para os outros dançarem. É... Dez anos com a manhã branca. Eu também nunca dancei. De nove da noite às três da manhã. Cantando, eu cantava tudo. Só noite difícil. Era aquela época, né, Carmélia, que o Kruner era a escola. O Kruner era a escola para quem quisesse cantar. É verdade. Era a cantora Kruner. Ela cantava de nove da noite, de dez às quatro da manhã. Olha lá, se mira naquela mulher lá, ó. Olha como é que canta. Não, era uma universidade. Era uma universidade. Eu cantava de tudo, né? De tudo. É, não é que canta qualquer gênero e canta bem. O próprio, o próprio... Eu só não cantava, ela não se estranja. Era porque o meu irmão cantava. Cinco anos. A Dória foi do Kruner. Foi, Dória? Fui. Nós fomos do Kruner. A Carmélia foi do Kruner. Eu fui também, porque eu tinha um conjunto. É a escola que a gente dá para poder as pessoas se guiarem. Por exemplo, a Carmélia Rainha do Baião. Quer Baião? Procura o repertório da Carmélia. Quer uma música, assim, melosa, dengosa? Procura o repertório da Dória. Quer um choro? Quer um brasileirinho enlouquecido? Identificar o artista. É o repertório da Demilde. Você quer uma sanfona bem tocada? Uma coisa gostosa do Rio Grande do Sul? De Goiás? De Mato Grosso? Do Sul? Você procura as músicas de Adelaide. Então, cada uma criou uma escola. É. Cada uma criou uma escola. A rainha do Sorinho. A rainha do Baião. Era a Carmélia. Eu era a namoradinha do Brasil. Foi a primeira namoradinha do Brasil. Agora, eu queria que vocês explicassem o frisson que era o carnaval. Porque assim, hoje tá tudo liberado, então tanto faz, ter carnaval ou não ter carnaval. Agora, na época o carnaval era uma coisa de transgressão, né? Da gente... De vocês poderem fazer uma coisa... Exatamente. Com aqueles automóveis de capota. E as famílias que desfilavam. Eram as moças assim, bem vestidas, tudo de longo. Tudo bem... De chapelão. Aqueles chapelões enormes assim. De... De... Luvas até... Entendeu? E vestir toda a parecida e as pernas. Eram aqueles decores maravilhosos. Agora, tinha... Era o carnaval, era um luxo. Agora, tinha uma coisa de você se fantasiar pra parecer que é uma outra pessoa. Não tinha isso? E não... Você não conhece? Você não conhece os baís de máscara. Não é isso? É o baís de máscara. É o baís de máscara, né? E aí a pessoa diz... Uh, Rodrigo, como vai? Tudo bem? E você... Tudo... Ela falava assim... Agora, o grande barato no Rio de Janeiro, no carnaval, era o bonde. Que a gente ficava batendo... É o bonde. É o bonde. Seu condutor din-din, seu condutor din-din, seu condutor din-din, para um bonde para ver o meu amor. O bonde. Seu condutor din-din, seu condutor din-din, para um bonde para ver o meu amor. Era essas coisas... Puro, coisa bonita. É. Carnaval é muito bonita. Eu perguntei a mão me quer, se meu bem ainda me quer, então me respondeu que não. Eu chorei, mas depois eu me lembrei. E a flor também é uma mulher, que nunca teve coração. A flor mulher. A flor mulher. Nós cantamos no carnaval sempre, né? E assim, sempre tem que ter essas músicas todas, né? Porque nós fazemos a Cinelândia. É uma flor em debutante. A dona rainha da Borja Rancho foi Dalvas Oliveira. Se eu olhar, diz que ela me quer bem, se o seu amor é somente, mas ninguém, de mais ninguém. Era lindo o carnaval. Carnaval era maravilhoso. É. Quando ela entra em carnaval, a Demilde veio logo a seguir de Carmen Miranda, né? Carmélia também, né? Foi a próxima geração, a seguinte a Carmen Miranda, junto com Linda de Sim, Aracid Almeida, e um pouco depois da Alva. A Carmen não cantava, né? É. A Carmen enganava. É, mas era uma grande intérprete. Desculpa, aqui tudo aqui é cantora. A Carmen Miranda, ela enganou pra americano, pra brasileiro. Mas a Aurora Miranda cantava, né? É. A Aurora já tinha uma vozinha melhor. Agora, por outro lado, a Carmen tinha um, né? Só tinha uma luz própria. Ela era um travesti no palco. Você conheceu? A Carmen era um travesti no palco, aquela coisa maravilhosa. Eu não conhecia. Mas ela era muito graciosa, né? As mãos dela. As mãos maravilhosas. É. É. E a Demilde fez um disco em homenagem a Carmen, em 58, né? É. A La Miranda. E cantou uma música que é muito emblemática daquela época, dos anos 30, que é o Camisa Listrada. É. Queria que vocês lembrassem. Ola Miranda saiu por aí, e em vez de tomar chaco ou torrada, ele levou meu baratinho. Levava um canivete na cinta e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia, ela fazia, sossega o leão Tirou o seu anel de doutor para não dar pra falar Saiu dizendo, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia, sossega o leão Sossega o leão Eu era criança quando eu ouvia isso Nós éramos crianças A cantora tem máximo que vai aparecer O Carmiranga foi o Marion A Marion do cinema, né? Olha os filmes Carmelha, a música nordestina que você abraçou com tanta graça Ela tem uma coisa muito quente, né? Ela sempre teve uma coisa, o ritmo sempre foi uma coisa muito forte Aliás, a música nordestina é muito boa A música nordestina teve caminho e teve lugar no Rio de Janeiro ou no Brasil com a Carmelha Porque lá em cima não acontecia nada Nada, não acontecia nada E os Gonzaga já fidinha de cantar Quando Carmelha começou a cantar a música nordestina Entrou violenta no baião No sorte, no chachado Acabou com o baião Foi sucesso o Brasil inteiro Eu quebrei um tabu também, né? Copacabana era proibido cantar baião Eu cantei 10 anos lá e só cantava É o meu caso, por exemplo A música aqui no Rio de Janeiro Não aceitava a música sertaneja Sertaneja, porque não era música sertaneja A música caipira que eles falavam Então eu trouxe beijinho doce e trouxe orgulhoso E trouxe tempo de... Todas as músicas de São Paulo Foram vindas de lá São Paulo, Goiás, Mato Grosso O carioca não aceitava Ele falava, isso é música de caipira Mas eu botei no cinema e acabou Depois eu vou falar Já que você falou nisso Fulano não é sambista, é criança, é o dedo Eu queria que você tivesse uma palinha do cabelinho no ombro Que é uma música que atravessou muitas gerações Muitas gravações de sucesso Eu gravei antes dele Porque o Paulo Borges, o autor da música Ele morava do lado do meu apartamento Aí ele fez amizade com o papai e tal E disse assim, eu tô fazendo música Ele é médico, né? Mas eu tô fazendo música Aí quando ele começou a cantar Quando ele cantou essa Cantou várias Eu gravei outras dele também Mas ó Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Quando eu ouvi isso, falei Nossa, isso vai ser bom E botei em filme também Essa música Eu sabia que tinha gravado E essa música é uma música também Eu fiz 23 filmes Essa música é muito doce também É uma música muito sensual pra época Porque na época era muita tragédia Até hoje Eu queria que você cantasse um trechinho Lá maior, faz por favor Estava cantando em si bemol Tá bom Pô, tá bom Tá mais baixo, né? Mais baixo, não? Porque é mais baixo? Não, tá bom, tá bom Ele quer ir lá Você quer ir lá? É lá maior É mais brilhante É Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo a tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro, juro que não vai embora 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 Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo a tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora no meu ombro e chora no meu ombro e juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora 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 Em nome de todas as minhas colegas aqui Queremos agradecer muito a você Rodrigo De lembrar de nós Porque ele é uma criança Porque ele é uma criança E estudou todo o nosso passado Pesquisador Parabéns para você Nós é que agradecemos Obrigado Rodrigo Obrigado Daí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem Não faça assim comigo não Você tem O que? Você tem Que me dá seu coração Daí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah meu bem Não faça assim comigo não Você tem Você tem Que me dá seu coração É uma mania de gostar de alguém Já é a mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso Senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso Senhor Eu não pensaria mais no amor Daí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem Não faça assim comigo não Você tem Você tem Que me dá seu coração De novo Daí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem Não faça assim comigo não Você tem Você tem Que me dá seu coração Você tem Que me dá seu coração Você tem Que me dá seu coração Que bom Que bom Que bom Tchau 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 O que é isso?